Agora nós vamos conversar com a psicóloga Ana Carolina Poiker sobre saúde mental. E eu vou perguntar de que forma as resoluções deste período de final de ano impactam na vida da população. Quais os problemas que ficam mais evidenciados? Como tratar desta circunstância temporal, Natal, final do ano, perspectivas do novo ano. Muito bom dia, psicóloga Ana Carolina Poiker. Muito obrigado por nos atender. E nos dê aqui uma rápida consulta sobre esses problemas que acabo de referir. Bom dia. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês, falando do tema da saúde mental tão importante, especialmente após dois anos de crise pandêmica. e no momento em que se fala aí de uma nova variante, muitas pessoas estão ansiosas também por isso. Então é impossível pensar apenas nas questões de saúde mental, atrelando aí ao final do ano, mas há um final do ano de muita exaustão devido a todo o período pandêmico. Eu lhe pergunto, psicóloga Ana Carolina Poiker, quem sente esses problemas de uma forma mais visível, o que pode fazer? A quem recorrer? E onde? A ideia é sempre buscar auxílio psicológico com o especialista, né? Então, infelizmente, a psicologia ainda é muito confundida com o senso comum, muitas vezes não é vista como ciência, como ela deveria ser. E quem está apto e treinado para poder auxiliar, contribuir em relação às questões de saúde mental, são os profissionais, tanto os psiquiatras, os médicos, os psiquiatras, quanto os psicólogos. O serviço público, o serviço de saúde pública, dispõe de psicólogos nos postos de saúde, ou isso ainda é uma carência? Sem dúvida, é uma luta da psicologia, né, para que a psicologia, ela integre aí as equipes dos centros de saúde, as equipes multidisciplinares, de uma maneira muito mais efetiva em relação às questões de saúde mental, então, é muito importante, acabou de ser aprovada agora uma lei na qual os psicólogos vão integrar também as equipes das escolas, né, da educação, então, a questão de saúde mental, ela deve ser uma questão abordada desde os primórdios, né, então, as crianças precisam ser educadas, a gente sabe que a prevalência de adoecimento mental entre adolescentes aumentou muito, especialmente depois da crise pandêmica, pelo confinamento, então, cada vez mais esse tema precisa estar sendo debatido nas diversos ambientes, né, e não só quando a pessoa busca ajuda, tem que ter trata saúde mental, também de uma perspectiva preventiva, educando as pessoas para que elas não adoeçam. O primeiro problema de corte de linha, vamos ver se retorna a psicóloga Ana Carolina, a senhora está nos ouvindo? Sim. Tá, eu lhe pergunto agora, quem não tem condições porque não quer sair de casa, ou porque não quer ter contato com outra pessoa, como é que, existem formas, a chamada autoajuda para superar a tristeza, uma certa angústia que existe a cada final do ano? Na verdade, quando a gente fala de doença, quando essa tristeza, essa angústia atingiu um ponto em que a pessoa tem o seu nível de funcionalidade, ela não está conseguindo ter prazer, ela está com muita dificuldade de dar conta das suas demandas diárias, ela deve sim buscar ajuda especializada. Não existe uma receita para que a pessoa dê conta de um quadro patológico. Por outro lado, a ciência sugere que as pessoas que possuem redes de apoio social, então que têm amigos, que procuram alimentar esses vínculos, mesmo que a distância, que hoje a tecnologia permite isso, que ligue para alguém, para algum amigo que entre em contato com uma videochamada, se ela tem um repertório comportamental diverso. Então, que pratique esportes, que tenha uma vida equilibrada, que pratique atividades físicas, que tenha contato com a natureza. Então, quanto mais diverso for o repertório dessa pessoa, mais blindada do ponto de vista emocional ela vai estar. E, sem dúvida alguma, a rede de apoio social, ela é muito importante para isso, ter pessoas com quem contar. Ok. Psicóloga Ana Carolina Poiker, muito obrigado pela sua rápida e providencial oportuna consulta concedida no Manhã RDC. Desejamos um bom final de ano e um ótimo 2022, que a senhora continue cumprindo com a missão, a senhora e todos os seus colegas psicólogos. Para vocês todos também, um excelente 2022, boas festas, com muita saúde mental e física, saúde integral. Muito obrigado. Obrigado.